Ah, vai pra trás, eu não sei o que vai acontecer, nossa eu consigo maravilizar fogo, ah cara, isso é legal, é tanto poder, 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 que isso, que isso, está quente, está quente, está quente, está quente, meu Deus, Opa, algumas elas saíram voando, até aquele celeiro lá, eu sou tão legal, celeiro, 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 fazendeiro, você viu o olho dele, ficou vermelho, cara, foi aquela, ali, não, fica no fogo, não, meu celeiro, que que você fez, Ah, esse malabarista vai pagar pelo que fez com o meu celeiro, pega essa TNT e leva pra matar ele, Tá, você pegou uma TNT, Felps, Felps, ele virou um monstro, Felps, mano, a gente tem que destruir ele, O que que ele fez isso, o fazendeiro, o fazendeiro ajudou ele em tudo que já precisava, Aí vai lá e destrói o celeiro dele, cai, coitado dele, Se querer, né, vamos, nossa, o fazendeiro, mas coitado, nossa, Deixa eu tirar ele daqui porque ele vai morrer queimado, acho que é uma decisão, Felps, pronto, ele ia morrer queimado, tadinho, Ele tá muito, ele tá muito triste com o celeiro, ele queria morrer junto, mas ele, a gente só foi, Se ele era, se ele era na vida dele, tadinho, Felps, acho que agora é uma decisão, Ou a gente mata o fazendeiro ou o marabalista, Marabalista, cara, consegui, Mano, a gente ajudou ele, depois ele faz isso, O fazendeiro, caraca, o fazendeiro fez de tudo por ele, mano, Então, Não, você tava só fazendando a fazenda dele, Nossa, que filha, vamos matar esse cara, Vamos, vamos, cara, a gente tem TNT agora, cara, TNT, cara, TNT, TNT, Mas tem que escolher, se liga, Tipo, tem duas escolhas aqui, as cabaninhas, Não, mas será? Vamos tentar, vai. Ah, precisa só um anço, Ah, desateque marabalista, Pera aí, isso é TNT, Isso é perigoso! Mas ele continua, É, então, Ele continua, Ha, a vossa tá tomando uma parra, Toma anço! Eita, nós! Ah, vai, vai, Quero mais você sair dessa, Não, filha! Não, não, não! Falecendo! Não! Que isso! Não, 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 morri, também. Tudo bem, Ah, eita, O que a gente tá fazendo aqui? Eita, nós! Pera, Eu tive um pensamento muito estranho aqui, cara, Uma visão do futuro, Eu tô vendo a gente morrendo assim na lava, Mais estranho! Ok, isso já aconteceu, na verdade, A gente só... Não, não acredito! Não! Ha, meu Deus! Pera aí, o que que é isso? Como... O que que acontece aqui? O que que você tá maluco, cara? Meu Deus, corre! Corre! Meu Deus, cuidado! Felps! Não, eu pulei. Pera. Ai, não dá, não dá, não dá, não dá! Vamos fugir! Ai, pula, 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 pula! Vamos pedir ali pro fazendeiro, Corre daí! Corre, corre, corre! Nossa, cara, o que que é isso, meu Deus? Ele virou um monstro! Meu Deus! Entenderam, ajuda a gente! Você está brincando comigo? Eu não posso te ajudar agora! Tem alguém mais que você conheceu nessa sua jornada? Não, só fazendeiro... Ah, o cara... Não, o cara... Bora, 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 bora! Vamos lá, vamos lá! Aqui! Bob! É o Bob, né? É o Miner Bob, né? Bob, ajude-nos! Senhor querido... Ah, ele tinha TNT, lembra? Que o controle remoto... Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer... Oh, é... Bem-vindo de volta! O quê? O Marabalista fez o quê? Ah, então pega meu controle remoto e exploda aí os TNTs dele! Você tem que ter três sinais trancados nele! Fica nas três plataformas ao redor dele que você vai conseguir trancar o sinal! Você ganhou um controle remoto de TNT! Ok, Felps! Então a gente já sabe como vencer o Marabalista! Bom, cara, é só travar lá, cara! É, tem que ficar naquelas bedrocks, eu acho, tá ligado? É, então, tem aquelas bedrocks... Só falta isso! Só falta isso! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ele tem que pagar, ele tem que pagar, cara! Não, não, ele... Porra, coitado! Não sobrou nada, olha! Olha aí, ele tá lá chorando! Ele chorando, não sobrou nem feno! Sobrou nem feno! Nem feno, cara, sobrou só os trigo! Tá se matando! Não! 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 E põe ele pra água, põe ele pra água, calma! Agua, 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 agua! Ali, ali! Ufa! Aí ele ficou bem... O trigo, o trigo curou ele! Jota, cê tá maluco? O Jota é o Jota! Jota! Ele se tirou no fogo! Mano, ele tá tão triste que ele quer se matar! Ele tá desesperado, sim, não tem mais vida! Depressão, depressão! Ele não tem mais motivo! É agora! Esse marabalista, Phelps! Olha pra mim! É agora que ele vai pagar! É agora, cara! Já era, cara! Já era! Aqui! Vai! Marquei uma já! Aqui! É a sua vaza, marabalizar! Aí, marcamos o sinal! Marcamos o sinal! Aí, aí! Não! Seu! É a minha mão! Não! Você matou o Phelps! Eu vou me vingar! Aí, eu vou cair! Salve, 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 tá! Salve! Oi, oi! É a Ge-Boa, tá de boa! Tá de boa, tá de boa! Bora, 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 cara! Faltar isso, falta isso! Vamos embora, aqui, ó! Três! Vai! Aí! Ficou sinal! Aí, tá! Não! O que você fez? Já era finalizar! AAAAAAA! Ele virou pó, cara Eeso ele virou pómo, caraca ele que que é isso? Acabou? Vossá matou um de nos Isso não pode ser esquecido Mas um dia vai ser aperdoado Voce se arrepende do que fez Menos foi Deus, isso aqui Vi Deus falando comigo Não, foi Deus os… Barzeroishistas Ah é verdade JORGEIMO Então Eu não retero nem um pouco Eu não repero nem o pouco Não, cara, a gente fez tudo certinho, é vermelho Vermelho, vermelho, não Ah, você não se sente mal Você não tem coração Eu te desprezo Olha onde você está agora Olha onde ele está agora Ele está marabalizando feliz no céu Eita Meu Deus, que isso Olha ele ali, marabalizando feliz no céu Temazinha, temazinha junto aqui Eita amor, a gente está nos céus marabalistas Olha que tem um monte Graças a você eu estou aqui Desculpe por todo o problema que eu te fiz passar Obrigado por jogar Meu Deus, mas cara Você quase matou o Jota Não, mas ele se arrependeu Ele se arrependeu, ele ficou louco É, ele morreu, a gente matou Mas a gente morreu junto, Felps, a gente está nos céus marabalistas Pode crer, né Tem dois marabalistas aqui também, vamos falar com eles Ah, tem uma bedrock aí, pensa aí Então, é um punk Olha, olha isso aqui, velho Eu estou trabalhando isso aqui faz um tempinho Mas ainda não é perfeito Ah, são gêmeos? Sim, sim Eu apenas queria ter mais coisas para fazer Mas um dia eu vou Eu vou poder marabalizar mais com você, mano Ah, eles estão marabalizando juntos, ó Eles morreram também, os gêmeos É, eles morreram Será que tudo era mal e mataram tudo? Eu acho que... Ah, tem outro carequinha aqui, ó Carequinha? Tem câncer Tadinho Aperta aí Ah, ele está treinando Beleza, então Ok, ok, cara Isso aqui deve ser Deus, cara Deus, 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 certeza Só pela coisinha do Goku Só por isso, cara Bora Vai, Fels, eu vou deixar você falar com ele Oh, olá Bem-vindo ao paraíso dos marabalistas Olha o que eu posso fazer Só pode ter um deus marabalista Cores diferentes? Sem problema Um cara chamado Gigaball me mostrou como Ah, falando isso Ele me disse para te agradecer por jogar as bolas Por jogar esse mapa The Juggler's Ball Ah, ah, olha as bolas As bolas São eles? Caraca Para que você possa jogar com as suas próprias bolas E brincar com as próprias bolas Isso soa um pouco errado também Escrito dirigido por direita Blá, 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 blá Mas, Phelps Olha aqui Cara, olha as cores Olha as cores Presta atenção O Geraldinho Meu Deus, cadê? Cadê o Osvaldinho? O Osvaldinho não está aqui É o laranja Não, vai cor por cor Vai cor por cor O verde O Reginaldinho O Osvaldinho Osvaldinho não O Osvaldinho Ah, o Osvaldinho não é antes da cirurgia Quando ele era negro ainda Ah, é Pode crer aqui Ele fez cirurgia Pode crer Osvaldinho O Reginaldinho O Geraldinho O Verde O José Meu Deus José, cara O José aqui Você é uma bolinha? Você é uma bolinha? Eu vou ficar aqui com meus amigos Meus irmãos Tchau Falou Cara, que mapa foda Mano, que mapa foda Meu Deus Olha só Eu encontrei meus amigos Pode crer Ai, meu Deus Fui empurrado para fora Meu Deus Buguei Aqui Pronto Acho que dá para colocar qualquer bloco Não, não dá Deixa eu tentar Não Para, você matou Não O que você fez? Você estragou tudo Não Não Filhou de novo Não Foda-se Deixa aí Deixa aí Vai O importante é que o José está aí, cara Não Tô matando ele Tô matando ele Você vai liberar meus irmãos Eles têm que ir para o Estado Infinito Não Não O Celpt Não importa o que aconteça Ele vai continuar marabalizando tudo Nunca Eu matei Deus Dos marabalistas Pronto, cara O que você achou desse mapa? Eu achei Eu achei a dublagem dele muito boa Sério, muito boa Meu Deus A dublagem dele merece Merece todos os likes do mundo, Felps Porque a dublagem dele ficou sensacional E está ótimo, cara Não tem O que você está fazendo? Você destruiu completamente Olha a mão dele Pisca ainda Não consigo derrotar ele por completo Desgraçado E bom Eu vou ficando por aqui E a gente vai ficando por aqui Com esse mapa Eu achei muito legal As partes e tal As coisas que aconteceram nele Ali embaixo do céu É o inferno O que? Como assim? Meu Deus Que isso? É o sistema todo Olha, está tocando aqui Exato Nossa, olha Fora do céu Que legal Fora do céu É o mapa normal Bom Eu vou ficando por aqui Com esse vídeo Celbide também A bolinha A bolinha A bolinha Talvez vocês tenham gostado O que que acontece Se eles gostarem do vídeo O Marabalista Ficará muito feliz Tem que dar o curtir Exatamente O favorito Compartilhar Compartilhar no Facebook Pelo Marabalista Não pelo Marabalista Agora é Marabalista pra sempre Marabalista Exatamente E dá um like também Só sobre Marabalista Eu até estou confundindo já a palavra normal Mas é isso aí Deixa o like O favorito Se inscreve no canal Se não for inscrito O canal do céu O Facebook vai estar na descrição Eu e o Facebook Quero você, cara Eu estou quebrando a música Você quebrou tudo, cara Não existe mais música Que saco O mundo sem música, cara Não se preocupe, Felps Eu agora vou cantar Para o final do vídeo Nas vídeos Para ser clicados Tudo bem Eu vou acabar por aqui E fui Clica no vídeo da esquerda Porque ele é muito legal Eu sou Marabalista Que está morto Aqui no céu Dos Marabalistas O céu, bitch, é muito lindo É um gato Caralho Ele é legal pra caramba Clica na esquerda Clica na direita Dá um like no vídeo Tchau Tchau